De Veracruz Eu passei, ela ficou descontrolada Impedi aquela outra mais safada E eu com cara tipo de quem não quer nada Mas quem vê cara, não vê coração Entre quatro paredes pela escuridão Caiu na lábia e provou minha intenção Não te esqueci E desde o tempo de criança Não era nada na infância Tenho certeza que hoje o ronca a esperança Da meia meia Alcançar o teu maior objetivo Na garupa, uma mina, eu tô amigo Todo de grifo é o traje desse menino Com o céu azul O destino foi matal de Ilha Bela Só de avistar todas as mulheres são belas Disse pra ela que eu sou a fera O castelo da Cinderela Acho que ela O castelo da Cinderela Acho que é lá O castelo da Cinderela Acho que é lá O castelo da Cinderela E aí DJ Jorginho Tá ligado né pai De Veracruz Eu passei, ela ficou descontrolada Impedi aquela outra mais safada E eu com cara tipo de quem não quer nada Mas quem vê cara Não vê coração Entre quatro paredes pela escuridão Caiu na lábia e provou minha intenção Aham, não te esqueci E desde o tempo de criança Não era nada Na infância Tenho certeza que hoje o ronca é a esperança Da meia meia Alcança o teu maior objetivo Na garupa, uma mina, o teu amigo Todo de grifo é o traje desse menino Com o céu azul O destino foi matal de Ilha Bela Só de avistar todas as mulheres são belas Disse pra ela que eu sou a fera Acho que ela O castelo da Cinderela 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 E aí, DJ Jorginho Tá ligado, né, pai? Ó, que tu 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 Cadê o Grinchinho?